A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As raízes do conteúdo evangélico, doutrinário, bíblico, estão nas nossas obras. Analisando as traduções bíblicas, já com mais de 60 mil exemplares vendidos, o Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus, onde nós colocamos toda a filosofia da doutrina, mostrando um Jesus racional, convidando aquele povo a perseverar, como ele dizia, a ir em frente, a pegar no arado e não olhar para trás. E aqui nós temos todas as traduções do texto original, baseado na obra do grande rabino francês André Churraqui, de onde nós extraímos os textos hebraicos e os comentários racionais feitos pelo rabino André Churraqui, mostrando que Jesus nunca chamou ninguém no Sermão de Bem-aventurado. É a hora de você dar um grande presente de Natal, que já está chegando ao seu amigo. Essa aqui é a nossa terceira obra, a tradução do livro do Gênesis, direto do hebraico para o português. 1.534 versículos, traduzidos e comentados por mim e pelo nosso querido irmão Gade Azaria, que mora lá em Israel, e nós fizemos essa obra baseada na tradução, sem interferência religiosa, e sobretudo para trazer a informação correta do que está lá no texto original. Aqui você tem a Didaqueu, o primeiro livro canônico do Novo Testamento, traduzido do grego pelo professor Fabrício Porcebom, e comentado por mim e pelo professor Sérgio Pereira da Silva, que faz parte dessa obra, que foi a primeira obra canônica do Novo Testamento, citado no livro de Atos dos Apóstolos, do grande evangelista Lucas. O Evangelho Cristiano de Imprimitivo, essa obra é muito boa, tem o prefácio do nosso querido irmão e amigo Dom Aldicílio Pagotto, arcibispo da Paraíba, e por onde eu ando no Brasil as pessoas têm feito muitos elogios a essa obra, é sempre um bom presente, a semana inclusive é a leitura da nossa sala de espera, e eu encontrei uma senhora entre lágrimas na nossa sala, católica, uma pessoa que não falou de religião, mas ela estava tão emocionada de ler esse livro, que eu a abracei e dei um exemplar de presente a ela, porque ela disse que maravilha, estou muito empolgada com esse livro, e eu autografei um livro para ela, então é sempre um bom presente. E a nossa mais recente obra, falando de cristianismo primitivo como essa, é como se esses dois livros fossem, isso aqui é o cristianismo no Evangelho, os grandes encontros de Jesus, e aqui o apostolado depois da sua crucificação e ressurreição. Então nós temos, você tem cinco opções para dar, seis para dar de presente a um grande amigo seu no Natal. Se você precisar de adquirir essas obras em São Paulo, ligue para 2409 1540, com Mário Suriano, na Sinal Verde. No Sul e Sudeste, vocês podem fazer em pedidos a Boa Nova e a Candeia, que são as duas grandes distribuidoras do Sul. Norte e Nordeste, você pode fazer direto aqui com o Magno, através da www.ideiaeditora.com.br ou pelo telefone 0, operador 83, 3222-5986, e você vai presentear o seu amigo no Natal com um grande presente. E agora vamos para a terceira e última parte do nosso programa. Terceira e última parte do nosso programa, o Bob já está ali me sinalizando que só temos pouco tempo, mas nós vamos dizer a você que, fazer assim um ligeiro resumo, que é necessário para a gente entender uma parábola. É uma forma, existe uma regra para isso. Não é uma regra espiritual, é uma regra, eu vou usar esse termo que não é, mas é um termo muito cristão, é uma regra teológica, poderia ser. Primeiro, conhecimento da história política, social, e os costumes da época de Jesus. Então Jesus utilizou aquilo que existia na época dele. Se você não conhecer Jesus como judeu, se você não conhecer Jesus como aquele homem que queria trazer ensinamentos que mudassem as pessoas, fizesse com que as pessoas fossem melhor. Esse era o objetivo de Jesus, tocar o coração daquelas pessoas. Então se você não observar os costumes, o conhecimento, a política, aquilo que era costume ou regra social na época de Jesus, e sobretudo, os caráteres ortodoxos do judaísmo daquela época, você não vai entender essa parábola, porque surgiu naquela época e porque é que se narra daquela forma. Conhecimento da tradição religiosa e familiar da época. Esse é o segundo ponto. O primeiro, conhecimento da história política e social e os costumes da época. Segundo, conhecimento da tradição religiosa e familiar da época de Jesus. É tanto que ele fala de alguma parábola das dez virgens, das bodas, festim das bodas, conhecimento dos níveis de interpretação da Bíblia, que eu já falei na primeira parte do programa. E por último, nível espiritual elevado por parte de quem a interpreta. Veja bem, eu não falei de nível de conhecimento, mas nível espiritual elevado. Você precisa ter sintonia com Jesus, com a sua energia espiritual, para que você possa entender, como ele disse, se tornar pequeno, como ele falava, aqueles que Deus escondeu, ocultou dos doutos e revelou aos pequeninos. Então, meus queridos irmãos telespectadores, esses são os instrumentos, os elementos básicos, para a gente tentar compreender uma parábola de Jesus. E no programa seguinte, nós vamos falar daquela que eu considero a maior parábola de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. E eu vou dizer por quê. Nós vamos mostrar isso como base já na apresentação do programa da próxima semana, preparando já o seu espírito para esse final de ano, que já está começando a se delinear. Já estamos na primavera, então está na hora da gente preparar os nossos corações, para a gente preparar os nossos corações, florir as nossas mentes e emanar as nossas energias da primavera para receber Jesus em nossos corações. Fiquem com ele. Até o próximo programa. E muita paz. O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 13º, nós encontramos o título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E uma das mensagens em Instruções dos Espíritos, a mensagem da irmã Rosália, dita em Paris, no ano de 1860, diz assim, Amemos-nos uns aos outros, e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem. Toda religião, toda moral, se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos na terra, seríeis todos perfeitos. Existem muitas maneiras de amar, através de atos, palavras, pensamentos, atitudes. O amor está aí, pode ser exemplificado por cada um de nós. Na mesma mensagem, nós encontramos um pouquinho adiante. Ricos, pensei um pouco nisso. Ajudai o melhor possível os infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houver desfeito. A Fundação Espírita André Luiz te dá uma excelente oportunidade de você investir na sua encarnação e na encarnação dos seus, na melhoria deste planeta, compartilhando o bem. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Essa é uma excelente forma de amar, crescer, fazer crescer e multiplicar os talentos que Deus nos deu. Associe-se ao ClubeAmigosAboaNova.com.br ou pelo telefone 0800 12 18 38. Compartilhe bem. Apoio 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 Apo